Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, meus companheiros aqui do meu canal. Estou com mais uma dica bacana. Eu sei que a dona de casa gosta muito de dica, né? De receitinha fáceis também aí pro seu uso, né? E a gente sabe, né, pessoal, que meia é complicado mesmo pra gente poder limpar ela, né? Então, aqui em casa a gente só usa meia branca, tá? Então, é um caos aqui, né? Na hora da limpeza. E eu não ponho meia suja no varal, gente. Não gosto, tá? Então, a gente usa aqui um produto que a gente tem na nossa casa, muito simples, tá, gente? É um produto que a gente, toda vez que a gente vai fazer compra, a gente tem que comprar esse produto. Não é água oxigenada, não é tirar mancha, não é vênish, não é nada disso, gente, tá? Não é nada disso. É um produto que a gente tem mesmo na nossa casa, só que a gente tá usando de forma errada. E é um produto, gente, que você vai ter resultado na hora que você for fazer esse segredinho. É muito simples. Mas vai deixando o seu joinha, apoie o canal da Márcia Barbosa, porque eu sei que vocês gostam das minhas dicas, eu sei que vocês gostam da minha técnica do álcool, né, gente? Muitas pessoas estão aprendendo aí, tô muito feliz, muito agradecida aí pelo carinho de vocês, tá bom? Então, bora lá pra nossa dica, tá? Primeiro, você vai pegar, pode ser qualquer tipo, gente, pode ser meia, pano de prato, roupa branca, pode ser qualquer tipo de peça que você quer que fique branquinha, que fique limpinha, então já vai essa dica. Vocês vão pegar, gente, qualquer tipo de sabão em pó que você tiver na sua casa. É sabão em pó, gente, exatamente, tá? Você vai usar a quantidade que você quiser, tá? Você põe do jeito que você quiser, se você quiser desmanchar primeiro, aí fica a critério de vocês. Nem vou estar utilizando tudo, tá? E depois, pessoal, vocês vêm aí, ó, com dois litros, um litro e meio, depende da quantidade de água quente. Exatamente, gente. Vocês vão deixar de molho. Fui lá pegar minha colherzinha, que essa aqui é de fazer produto de limpeza. Essa e a minha amarelinha, que eu sempre uso, tá? Então, pessoal, aí vocês vão deixar de molho, tá? Aí fica a critério de vocês, tá? Se você quiser deixar pelo menos uns 20 minutinhos, meia hora, pra depois pôr, ou você vai colocar na máquina, ou você vai colocar no tanquinho, não sei, conforme você vai lavar. Mas depois você vai ver a diferença, né? Porque parece que o sabão em pó com água quente, gente, ele parece que ele é um tiramancha, né? Ele acaba fazendo, ela acaba tendo mais poder de limpar, como se você tivesse colocado um tiramancha, entendeu? Aí você deixa, não precisa pôr mais nada, tá, gente? Se você quiser utilizar a mesma água pra pôr no tanquinho pra lavar, também pode, na máquina fica a critério de vocês. Mas o segredo é deixar pelo menos meia hora de molho, tá? E pra antes, né, faz essa misturinha, fica mais ou menos uma meia hora de molho aqui, depois que você põe pra lavar, que você vai ver a diferença. Pano de prato, gente, vocês não precisam utilizar água sanitária, nada disso. Põe o sabão em pó e a água quente, deixa lá, depois você bota pra lavar, você vai ver que fica branquinho, fica limpinho o seu pano de prato, tá bom? Então, essa é a dica da Marcia Barbosa pra vocês. Deixa aí debaixo de comentário se você já faz isso, se você já conhecia essa dica. Deixa aí pra interagir conosco aqui, pra gente também tá sabendo, tá bom? Um grande beijo, deixa o seu like maneiro e até o próximo vídeo.